Música Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar Participe conosco Queridos ouvintes, é com grande alegria que estamos novamente no ar para levarmos a mensagem de Jesus à luz da doutrina espírita a todos os lares sintonizados com a nossa emissora a Rádio Rio de Janeiro Participando do culto Nós temos hoje a nossa companheira, como falei, Enílima de Menezes esse que vos fala, Lidiane Barreto e o nosso companheiro ainda e filho, João Carlos de Menezes que é o que tem organizado o programa nesse ano, desde que o programa da pandemia recomendou o isolamento social Então nós estamos gravando em casa e o João Carlos tem sido o nosso técnico de som fazendo o papel lá dos companheiros lá da nossa emissora a qual agradecemos também o carinho com que eles sempre nos atenderam durante esses 32 anos E falarmos em Rádio Rio de Janeiro Nós queremos, nesses momentos iniciais do programa agradecermos a todos aqueles que, de alguma forma, participaram do Domingo Especial promovido pela União Municipal Espírita de Nilópolis como sempre fazemos anualmente no mês de novembro E ontem foi de forma diferente porque os outros anteriores têm sido lá no Recanto de Paz um local de lazer do nosso companheiro Valdemar Freitas ao qual agradecemos Agora está administrado pelo filho que é o nosso companheiro Marcos que conhecemos desde o seu nascimento E o Marcos continuou com esse objetivo de ceder o espaço para a UB Ontem nós fizemos o Domingo Especial em partes porque realizamos um almoço que foi promovido pela equipe do Centro Espírita Humildes com Jesus que fica situado na rua Amadeu Lara, 1227 tendo à frente Luiz que é o seu presidente e o casal Fernando e Sheila Então nós agradecemos a todos lá do Mildes com Jesus o almoço foi muito bom e à noite nós realizamos uma live organizada pelo casal João Carlos e Jane Chantre lembrando que a Jane também tem um programa na rádio que é em defesa da vida que vai aos sábados às 11 horas e a live teve a participação minha e da ENI que foi uma das iniciadoras do programa Culto Cristão do Ar teve também Allan Kardec Ribeiro que tocou o número de acordeon e a nossa companheira Laís Batista que também participou dos momentos iniciais do programa Culto Cristão do Ar então foi muito bom todo domingo especial e nós ainda estamos com a terceira fase desse, do nosso projeto que é a vaquinha em favor da rádio vaquinha com K quem quiser colaborar é só acessar vaquinha com K domingo especial 2020 ou qualquer informação vocês poderão solicitar através do celular para o João Carlos que é o 97 954 1612 vou repetir 97 954 1612 e diz que quer contribuir com a vaquinha e o que pode fazer nós agradecemos a todos os de boa vontade porque realmente a rádio está necessitando dessa colaboração de cada um dos espíritas conscientes e até novembro nós conseguimos recebemos esses donativos da vaquinha porque é para o Natal também nós que vêm aí para pagar os assistidos da nossa rádio então nós queremos com isso agradecer a todos aqueles que de alguma forma participaram e também falar um pouco do nosso programa porque esse programa ele é bem antigo na rádio tem 32 anos ele foi fruto de uma oferta que Gilca Fernandes que na época era diretora de programação da rádio ela ofereceu ao companheiro Alcenir de Freitas Taboraí então presidente da União Municipal de Piscina e Lópolis o espaço de 30 minutos e o Alcenir então teve a ideia de usar esse espaço esses minutos cedidos pela rádio para fazer um culto e auxiliando os lares e também demonstrando como fazer o culto em cada lar por isso nós estamos lembrando esse fato porque é muito importante e como nós temos no domingo especial na live participaram duas das iniciadoras a nossa companheira esposa Enílima de Menezes e também a nossa companheira Laís Batista que são também trabalhadoras do bem e por falar em trabalhadores nós vamos ouvir uma canção que está contida no CD do grupo Espírita Musical Geraldo de Aquino que é agradecer então nós vamos ouvir essa música primeiro para depois iniciarmos o culto propriamente dito não sei porquê tanto que chove e lamento viver a vida já é um grande prazer sei que a teu pranto tem me dado o amor segue cantando que alegria pode virar teu coração olha o retório e tu verás do teu gatinho e com o pequeno comparado o teu irmão vem por diante Jesus está ao teu lado vem me dar o teu abraço vem cantar esta canção eu sou feliz porque eu posso ver o som ouvir o som do corteado roxinó sentir a mão sua amigna da criança que a esperança traz o mundo é prédio de paz eu sei porquê tanto que chove e lamento viver a vida já é um grande prazer seca teu pranto vem me dado a mão segue cantando que alegria e partirá teu coração olha o retório e tu verás que o teu gatinho ficou pequeno com o morador do teu irmão vem confiante Jesus está ao teu lado vem me dar o teu abraço vem cantar esta canção eu sou feliz porque eu posso ver o som ouvir o som do corteado roxinó sentir a mão sua amigna da criança que a esperança traz o mundo repleto de paz eu sou feliz porque eu posso ver o som ouvir o som do corteado roxinó sentir a mão sua amigna da criança que a esperança traz o mundo repleto de paz aqui estamos companheiros muito felizes de termos participado desse domingo especial mais uma vez porque muitos e muitos anos nós estivemos à frente e só por duas vezes nós não participamos foi numa época em que eu tive uma questão muito grave e fui internada a ponto de não poder participar então nós vamos agora agradecer a Deus por isso por toda essa bênção que nós recebemos neste dia e Deus nos dê força e coragem para continuarmos na caminhada então nós vamos ler a mensagem que está contida no livro Na Era do Espírito esse livro ele teve a participação do médium Francisco de Xavier de Herculano Pires que na época escrevia alguns artigos com o pseudônimo Irmão Saulo então exatamente de Irmão Saulo a mensagem que iremos ler e ela está baseada exatamente na mensagem de Samson que nós estamos lendo no Evangelho segundo o Espiritismo então diz a mensagem na sua mensagem Samson adverte que os nossos mortos amados necessitam de nossos bons pensamentos de nossas preces mas não do nosso desespero que só serve para fazê-los sofrer e acentua Mães Mães o capítulo das investigações sobre a telepatia e ultimamente sobre as comunicações mediúnicas comprovou cientificamente a relação mental entre vivos e mortos referendando a comprovação já feita anteriormente pela metapsíquica e pela ciência psíquica inglesa estamos todos na terra para uma breve experiência da vida material mas a nossa vida verdadeira é espiritual os que partem antes de nós concluíram a sua tarefa e estão livres dos tormentos da vida terrena mas como nos amam continuam ligados a nós pelo pensamento pelo sentimento pelo amor que nos dedicam já não se trata mais de uma questão de crença mas de uma certeza milhões de vezes comprovada precisamos compreender isso para não nos perturbar na vida espiritual com o desespero do nosso amor egoísta eles vivem e nos esperam para o rei Senhor aqui estamos com o nosso coração feliz pela realização que podemos fazer no dia de ontem abençoa-nos Senhor por quem és dá-nos a coragem para continuarmos vivendo embalados nesse sonho que temos de ajudar a nossa rádio Rio de Janeiro e que possamos continuar vida fora amando e servindo e progredindo o nosso espírito para uma situação melhor do que ontem abençoa-nos por quem és protege-nos porque a nossa idade está avançada e nós precisamos das orações dos pensamentos positivos para que possamos realmente continuar a nossa tarefa na certeza de que a morte não existe e que nós somos Senhor espíritos imortais e assim em teu nome em nome de todo bem possamos dar por iniciado o nosso programa no dia de hoje queridos ouvintes muita paz no programa de hoje nós daremos continuidade a leitura do item 21 do capítulo 5 do evangelho segundo o espiritismo capítulo que tem como título bem-aventurados os aflitos e o item 21 tem como título perda de pessoas amadas mortes prematuras nós já fizemos no programa anterior a leitura até o terceiro parágrafo e os respectivos comentários e hoje daremos continuidade e encerraremos este item que diz assim é uma terrível desgraça dizeis quando uma vida tão cheia de esperança seja cortada tão cedo de que esperanças quereis falar das da terra onde aquele que se foi podia brilhar abrir caminho e enriquecer sempre essa visão acanhada incapaz de elevar-se acima da matéria sabeis qual teria sido a sorte dessa vida tão cheia de esperanças em vossa opinião quem vos diz que ela não estaria saturada de amarguras então não levais em conta as esperanças da vida futura a ponto de preferirdes as da vida efêmera que arrastais na terra supondes então que mais vale uma posição elevada entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados em vez de vos queixardes alegrai-vos quando for agradável a Deus retirar um de seus filhos deste vale de misérias não seria egoísmo desejardes que ele aí continuasse para sofrer convosco ah essa dor se concebe naquele que não tem fé e que vê na morte uma separação eterna mas vós espíritas sabeis que a alma vive melhor quando desembarassada do seu invólucro corpóreo mas sabei que vossos filhos bem-amados estão perto de vós sim estão muito perto seus corpos fluídicos vos envolvem seus pensamentos vos protegem e a lembrança que deles guardais os transporta de alegria mas as vossas dores desarrasoadas também os afligem porque denotam falta de fé e constituem uma revolta contra a vontade de Deus vós que compreendeis a vida espiritual escutai as pulsações do vosso coração a chamar esses entes bem-amados e se pedides a Deus que os abençoe sentireis fortes consolações fortes consolações dessas que secam as lágrimas sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão o futuro prometido pelo soberano senhor essa mensagem foi ditada pelo espírito samson antigo membro da sociedade espírita de paris e ela foi ditada em 1863 samson como nós já dissemos foi aquele espírito que fazia parte da sociedade de estudos espíritas de paris o primeiro centro espírita fundado por Allan Kardec e antes de morrer ele pediu que no momento do seu velório ele fosse evocado e assim foi feito e ele atendeu essa evocação graças ao seu nível de desprendimento da matéria então ele já tinha condições de se desprender e estar enquanto o corpo estava sendo velado dando uma comunicação então nós vimos pela leitura do evangelho segundo o espiritismo que muitas pessoas como diz aqui o samson acham a morte uma desgraça sem compreenderem que a morte é um fato natural da nossa atual existência portanto temos que procurar entender esse fenômeno e nos preparar para isso porque isso vai acontecer conosco e com qualquer um e nós não sabemos e até às vezes eu brinco com as pessoas que todos nós ao nascermos temos um documento dizendo o local o dia e a hora que nós nascemos mas ninguém encarnado que eu vou usar o termo como vivo tem um outro documento que é o testado de óbito por quê? porque nós não sabemos o dia que vamos morrer porque se soubéssemos poderíamos tirar a acertão de óbito com antecipação mas como nós não sabemos são outras pessoas que farão isso por nós portanto temos que estar preparados para esse momento e não chegarmos no outro plano da vida que é a nossa verdadeira vida desesperados como diz aqui o nosso companheiro Samson portanto é muito importante que a gente pense nisso e aí queria acrescentar porque mais à frente também Samson vai falar da questão de abreviar a vida do próximo então ela também vai falar um pouco aqui sobre a questão da eutanásia que é um crime propriamente dito pois é as pessoas muitas vezes quando tem o seu enfermo em aflição ficam achando melhor até muitos assinam e possam fazer a eutanásia mas aí o que acontece nós não sabemos o quanto aquele espírito naquele momento ainda está sendo trabalhado então nós podemos nesse instante dizer que a eutanásia é um crime também e que nós possamos meditar sobre isso porque aquele final de existência para aquele espírito é tão valioso quanto aquele que nós estamos vivendo agora porque o espírito é imortal e na imortalidade não se sabe o preparo que aquele espírito está tendo para chegar do outro lado da vida com menos culpa é isso que nas síncope é isso que nas síncope é isso que nas síncope